O jeito errado de se fazer a proposta é você fazer a proposta sem diagnosticar o imóvel. No Combo Rural, a primeira situação que a gente pede para todo mundo que está dentro do Combo Rural é que você não passe preço. A gente só passa o preço depois de fazer a análise do imóvel. E na análise do imóvel, você vai pegar o CCIR dele, o ITR, se ele é posse, se ele não é, se ele precisa de referenciamento, se ele não precisa. Você vai ver se ele precisa do CAR, se o CAR está sobreposto, como é que está o CAR, se a área do CCIR está de acordo com a área da matrícula, se a matrícula está desatualizada, se tem coordenada na própria matrícula. Então, é um diagnóstico. Então, no Combo Rural, a gente coloca que você precisa diagnosticar o imóvel. É o médico do imóvel rural, o doutor do imóvel rural. Você vai ali, pegar a documentação, analisar e traçar ali em planejamento para regularização dele. A primeira menção que você é diferenciado é já o diagnóstico, né, Matheus? Que você dá para aquele cliente. A primeira menção ali é que você é um cara diferenciado dos outros serviços. Você já começa a se diferenciar no seu primeiro contato com o cliente. que, dentro do nosso passo a passo aqui, é o nosso primeiro passo, né? É justamente essa conversa com o cliente, entender o problema do cliente. Isso porque cada processo de regularização fundiária é um processo específico. Apesar de buscarmos a regularização plena do imóvel rural, em cada caso, a gente vai buscar isso de uma forma. Você vai entender ali se é um imóvel que está sendo partilhado entre irmãos. Você vai entender se é um imóvel que foi comprado há muitos anos atrás. Você vai entender se é um imóvel que está sendo vendido ali naquele momento. Cada um desses processos requer comportamentos específicos. E você precisa entender, numa conversa detalhada, numa conversa esclarecedora com o seu cliente, para o cliente entender que, de fato, você está fazendo ali uma proposta para ele específica, que vai buscar ajudá-lo. E não está simplesmente jogando um preço naquele serviço, jogando um número naquele serviço. É justamente o que falávamos ali no início, sobre a questão de gerar valor, de gerar esse vínculo com o proprietário rural. Não é mesmo, Santiago? Verdade, verdade. Então, a primeira etapa ali começa a dar conversa do cliente, com o cliente, para entender aquele caso, ouvir aquele cliente, se comportar como um médico mesmo, ouvir aquele paciente, analisar a documentação dele, analisar muito bem todos os documentos que ele tem, reunir aquelas informações, fazer aquelas análises de todos os cadastros. Então, a gente mostra ali como você faz ali as análises de sobreposição, se aquele cliente tem cadastro, se aquele cliente tem ali algum problema de sobreposição, se ele tem ali problema com confrontantes, como é que está a regularização dele junto ao próprio cartório, se ele não tem documento nenhum, tem gente que não tem nada, não tem nada, meu amigo, não tem nada, eu quero que você resolva aqui. E eu acho esse o melhor cargo, que começa do zero. Já faz logo o uso campeão para ele, começa do zero, vai ter tudo do zero, e você vai fazer tudo. Você vai ter todas as senhas, todos os cadastros, vai ser muito mais fácil. Esse é um processo que, na verdade, nunca é exatamente do zero, né? Sempre, quando você vai ver, tem o CCRzinho ali que o cara não lembrava mais, tem o IDRzinho que não lembrava mais, tem alguma coisa ali que ele não lembrava, ou, às vezes, ele simplesmente esqueceu de algum detalhe para te passar. É lógico, em muitas situações, não vai dar para você fazer uma análise tão rinunciosa a ponto de achar todos os cadastros que ele tenha e dizer a você que não tem. Você fazer essa busca por documentação, solicitação até dele mesmo, de documentos que existam anteriores, medições anteriores, e analisar todos esses dados, vai fazer com que você tenha direcionamento. Então, relembra aí as etapas, a gente está passando passo a passo aqui, tá? Conversar com o cliente, reunir informações, como eu falei, analisar todos esses cadastros. E esses direcionamentos vão fazer você embasar o seu orçamento, embasar a sua proposta, e chegar a um valor justo pelo aquele serviço prestado, senhor Tiago. E daí você já tem uma base legal, né? Já começa a precificar aquela proposta, né? Exatamente. E aí vai envolver vários cadastros que você vai fazer análise, né? Desde cadastros literais, como o CCIR, o ITR, até cadastros que vão te dar alguma base, como, por exemplo, o CAR, que aí você já pode utilizar ali com análise de sobreposição, medições anteriores, caso ele não tenha o CAR, você já pode fazer também uma análise de sobreposição com áreas certificadas, com áreas do CAR. E diversas outras, os documentos de transferência desse imóvel, se tem matrícula, se é um contrato de compra e venda, se esse contrato de compra e venda é um contrato registrado, tudo isso vai desenhar um processo de regularização fundiária na sua cabeça, passo a passo, embasado na metodologia do condo rural, embasado no passo a passo do condo rural. E feita essa análise em Santiago, você já vai ter diversas bases para o seu propósito. Porém, aí chega aos seus custos para a realização do seu serviço, né? Você tem que analisar ali a sua hora trabalhada, quantos dias você vai precisar se deslocar, quanto de distância você vai precisar se deslocar. Isso tudo vai envolver aí outras questões com relação a equipamentos, por exemplo, se você aluga equipamentos, automóveis, se você aluga automóveis, tudo isso tem que ser englobado e acrescentado no seu orçamento. E lembrando, tá? Então, se você não é aquele profissional que faz o combo rural completo, aquele perfil 1 que a gente chama, você tem que ficar muito atento a esses custos. As parcerias que você precisa fazer, né? E quantificar muito bem, né, Matheus? Essas pessoas que vão fazer parcerias com você ou vai ser terceirizado. Talvez você contrate algum profissional que seja responsável técnico por aquele georreferenciamento. Você contratou aquele combo rural completo, você fechou aquele serviço com aquele seu cliente, você vai fazer diversos outros cadastros, CIR, TR, a regularização junto ao próprio cartório, você vai tomar conta dessa parte, vai entregar completo para aquele seu cliente, mas você precisa ali terceirizar aquela parte de campo. Então, você tem que ficar ligado nisso e já prever qual custo você vai ter ali para aquela etapa, tá? Então, isso você tem que colocar muito bem no seu orçamento de combo rural. Você tem que saber ali muito bem de quem você vai precisar, de qual parceiro você vai precisar para você entregar aquele serviço completo que você fechou para o seu cliente. Muitas vezes ali, aquele profissional que entende muito de marketing, né, advogados, corretores, eles fecham muitos confusurais, eles conseguem ter aqueles parceiros ali que executam as partes de campo, né, e conseguem lidar muito bem com isso, né? Então, fique atento para isso, né, para você fazer as parcerias e precificar muito bem isso. Então, você tem que planejar muito bem. Suas diárias, né, olha só, nesse serviço aqui, que é um serviço de averbação, eu vou ter que fazer todos esses cadastros, eu vou contratar essa pessoa que vai ser o responsável técnico, vai fazer isso para mim, mas eu vou ficar com a parte ali de conversa com o cliente, entrega da parte junto ao próprio cartório, né, então, talvez você vendeu também essa questão da regulação da posse junto com algum parceiro advogado seu, então, você vai tomar conta também dessa parte, né, Então, você tem que levar tudo isso em conta, precificar muito bem o tempo que você vai gastar, as suas horas técnicas, que nem a gente chama aqui, né, o seu deslocamento, né, será que fica muito distante? Tem que prever, talvez eu vá ali nessa situação três vezes lá no próprio cartório, você tem que prever também problemas que podem acontecer, além dos custos, né, Matheus, você tem que ficar atento também, aí eu já vou com o quinto passo, se você me permite, você tem que ficar atento também àquele mercado, né, Matheus, a própria região ali... O que nós falamos aqui, né, tudo isso você tem que levar em consideração para se adequar, para você não fugir, nem para estar cobrando um valor que não é o real, não é o justo, mas também não estar cobrando abaixo do que aquilo que você deveria estar cobrando. Sempre lembrando que o produto que você está oferecendo, no caso do fundo rural, é um produto diferenciado, não é o produto, não é um SimpliGel, não é um CCIM, não é um ITR que você está oferecendo, não é um simples cadastro, ou simples cadastro vendidos em um pacote de serviço. Você está vendendo ao seu cliente ali, a oportunidade dele não ter mais dor de cabeça com o imóvel dele, a oportunidade dele ter a regularização completa do imóvel dele. E isso, só quem faz o imóvel rural pode precificar. E feito isso, Santiago, o próximo passo é você estabelecer a sua margem de lucratividade e elaborar a sua proposta, né? E a lucratividade desse serviço é muito alta, tá, pessoal? Envolve aí, normalmente, até mais de 40% aí de lucratividade do seu serviço. E você, no comural, você consegue gerar muito valor, né? Para você conseguir lucrar mais.